Música Por bondade minha gente A dupla já Descendo o trabalho perfeito Vai se apresentando Vai desce Zé Zimbaino Vai na calma Entrega Renato Queiroz Ele fez a volta Fez a volta Descendo Renato Queiroz Vem Bruno Silva voltando Desce Renato Acredita Controla Vai pra faixa Vinte e desceu tudo Valeu boi Valeu boi É Bruno Silva Que vai se apresentando A delegação Que apresenta Salvador e a Bahia É grupo Cimentex Vai na calma do boi O Fabiano entrega O Bruno Silva fez a volta Aperta o nó Vai trabalhando Controla Vai pra faixa Acredita Desce Bruno Vem pra cá Carlos Rodrigues Vem pra faixa Valeu boi Vem Porque agora vem aí Juninho Correia Ele vai trabalhando Já controla Ele recebe a calma do boi Já passou a volta Já controlou Aí vem ele Vem o garoto Juninho Vai com você Alô Correia Aí a Juninho agora Pra fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi É bora meu filho Agora Carlão Pega pra correr Valzinho Vamos lá Já trazou Já trazou Já trazou Vem Vem Rolândiaque Vem agora Aí vem O garanho Rolândiaque Aí vem Caruaru Vem o Milani Vem Carlão Na calda do boi Passa a volta Já controlou Vai com você É o Carlão Agora pra fazer valer Tá na sua mão Segura Valeu boi Valeu boi Brasil Aí vai resolver Essa parada Antônio Eu Ó o boi Vai boi Vai na calda do boi Já passa a volta Neto Trabalha e controla Aí vem Vai com você Agora tá na sua mão Pra fazer valer Se perder Vai embora Segura o boi Pesou no braço Rio no sol Valeu boi Valeu boi Deixou uma lacuna Muito grande Extensa dentro Da vaquejada Aí vem Os filhos Aí vem Os garotos Do TT Aí vem o Renan O bozinho No coronel Varro Segura Vai Renan Garoto É aproveitamento Tá torcendo Fabiano e Bruno Silva Bahia Aí vem Aí vem A minha galera Sangue azul Aí vem o sangue azul Aí vem a Bahia Vai Pra dentro Da mazana Passou foto Já controlou Vai com você Tá na sua mão Agora vai Um, dois, três Pra fazer valer Valeu boi Sangue azul Sangue azul Sangue azul Valeu Rodrigo Aí vem ele Aí vem ele Rolando Jack Vem agora Vambora Deixa passar Raul Vambora 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 Pra cá Pra cá Um, dois, três Agora Vai, vai, vai Vambora Vai Carlão Aí vem Rolando Jack Aí vem ele na cauda Já passou volta Passou volta Já controlou Vem o Milani Vem Caruaru Vem o Rolando Jack Agora pra fazer valer Carlão Vai Um, dois, três Agora Segura Repara o boi Valeu boi Valeu boi Impressionante Como é que esses caras Vem Walter Já vem Aí vem ele Aí vem Santa Cruz Do Capibaribe Aí vem o Pernambuco Agora Vambora Primeira Vai Um, dois, três Agora Pra cá Isso É Walter Xavier Ele vai gravar Ele já controla Ele recebe a cauda No bem Passou volta Já controlou Vem, vem, vem Agora Walter Xavier Vem o Pirata Vem o Pernambuco Santa Cruz Segura Vai Um, dois, três O boi Pessoa no braço Separa Boa Chega Dá a bolinha Vai com mal chefe Em todo o Brasil Vem o padre Valeu Beleza Sim, seu filho Porque agora Vem Santa Cruz Do Capibaribe Alto No Sofern Aí vem Walter Xavier Aí vem o Cavalo Pirata Aí vem o Pernambuco E a falta Xavier Na cauda No boi Já fez a falta Agora pra fazer Valeu Sem aproveitar Valeu Valeu Itaberaba, Bahia, vai na frente. Itaberaba, Vinha Bahia, vem, 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 Fabiana, Marcelo, Trazinha, Trabalha e Controla. Vai na casa do Ben, passou a volta, já controlou. Aí Itaberaba e a Bahia pra fazer, valeu, segura! Valeu, bom, hein? Valeu, bom! A casa do Galinha, o Pepe Braivão, bora, Zezinho, Baiana, agora. Vai, Renato Queiroz. Ele vem assim, Trabalha e Controla. Ele vem montando o tempo de sucesso. Aí vem o Rio Grande do Norte, agora. Vai com você. Vai, Renato Queiroz, Passa a volta, já controlou. Vai na sua mão pra fazer, valeu! Valeu, bom, hein? Valeu, bom. Tirado pelo seu irmão, grande Correia. Aí vem ele, aí vem ele. Aí vem Juninho, aí vem o Rio Grande do Norte. É a Caraúba, acho que vem agora. Aí vem o Serra Rodada. Passa a volta, já controlou. Juninho, Correia, vai, segura, pra fazer valer. Vai, um, dois, três, segura! Aí vem o pé da boca, o Trazão já desce, Trabalha e Controla. Vai, Renato. Neto Lucena, ele venceu a cara contra o Boi. Já fez a volta, já controlou. Aí vem, vem, vem o pé da boca. Agora vem Serra Talhada. Neto Lucena. É pra fazer, valeu! Valeu, Boi. Valeu, Boi. Pega pra cá, pega pra cá. Isso. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Vem a Bahia agora. Vem Bruno Silva. Passa a volta, já controlou a Bahia. O parque parou nesse momento. O Bruno Silva agora é pra fazer. Valeu! Valeu, Boi. Valeu, Boi. Cinco fizeram, duas perderam, né? Vem Bruno, vem Bruno, vem Bruno. Outrasou, Trabalha e Controla. Bruno Silva, aí vem ele. Aí vem Bruno Silva, aí vem ele. Passa a volta, já controlou o Bruno Silva. E a Bahia vai com você. É pra fazer, valeu! Sem aproveitamentos. Aí vem, Roland Jack, aí vem Carlão, vamos para o Raul, vamos para o Raul. Vai, uma, agora. Pega pra cá. Vamos embora, vamos embora. Caruaru. Aí vem o Pernambuco, aí vem Carlão. Ele vai trabalhando, já controla Carlão. Aí vem Roland Jack, aí vem Carlão. Na calda do Boi já fez a volta agora. Vai, Carlão, Roland Jack, vem o Milane, Caruaru. O Pernambuco agora é pra fazer, valeu! Valeu, Boi. Valeu, Boi. Vai, Boi. Vai, Neto Lucena. Aí vem o Zé Ratalhada, vem mais uma reapresentação do Pernambuco agora. Vem Neto Lucena. Passa a volta, já controlou. É Neto Lucena agora, vai. Tá com você. Um, dois, três, Boi. Pesou no braço. Sul do Cavaleiro, foi embora. Vai, Boi. Vamos lá, o Toro Zou já desce, trabalha, controla. Vai lá, Renato Queiroz. Vem a cidade dos Cavaleiros. Vem a casa do garanhão, Pepe Brian. Aí vem Renato Queiroz. Renato Queiroz, feito sucesso agora. Vai, um, dois, três. Segura, 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 Renato Queiroz. Itaberaba, vem a Bahia. Vamos embora, Bruno. Vem o grupo Cinetex agora. Vai, vai, vai pra cá. Agora, Bruno. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vem batendo, abacendo. Vem certinho agora, vem certinho agora. Vem certinho agora. O parque parou. Vai com você. Papi Andamaceno. Vem a Bahia. Passa a volta, já controlou. É o Papi Andamaceno agora pra fazer valer. Vai, um, dois, três. Segura. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Vantaja Bahia. Vai, vem agora. Já trouxe o Jardes e trabalha, controla. Vai lá. Ele recebe a casa do Boi Fabiano. Vem, vem a Bahia. Vem com você. Pela sua mão, Fabiano. É a Bahia. Vem, é pra fazer valer. Zero, separa o Boi. Sem aproveitamento, separa da boiada. Inverte as montarias agora, Barão. Quem vê. Vem lá. Ele vai controlando o Bruno Silva. Vem lá. Aí vem tabelar pra Bahia. Pega pra cá agora. Vambora. Agora. Vai lá. Ele desce, trabalha, controla. Aí vem o Peligro Verde. Vem. Vem a Bahia. Vem o Bruno Silva. É pra fazer valer, pra empatar. Se perder, vem embora. Tem que botar o Boi. Segura. Vai. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Segura. O Boi pesou no braço. Não foi embora. Acabou. Zero. Agora o Rolandeca, que é o grande líder do campeonato Portal Paquejada, assume a ponta agora. Aí vem ele. Alô, Carlão. Aí vem ele. Alô, Carlão. Alô, Raulzinho. Aí vem ele. Aí vem. Assumindo a liderança do campeonato brasileiro Portal Paquejada. Aí vem o Garanhão, Rolandeca. Aí vem o grande campeão, o Calo Rodrigues. E esteirado pelo seu fiel parceiro, Raulzinho. Uma emoção grande, prefeito. Está no cavalo do meu, o Roland Jack. Um grande cavalo. E graças a Deus, muitas palavras, graças a Deus, e ganhar o primeiro lugar numa pista dessa. Ser campeão, juntamente com o Roland Jack, você teve uma grande contribuição para esse título agora. e ver esses dois cavalos, essa equipe agora favorita no campeonato brasileiro, como é para você, Raulzinho. É verdade, perfeito. Para mim é um prazer enorme bater esteira para um vaqueiro como o Carlão. Um vaqueiro lá do João Guerreiro do Norte, que vem hoje defendendo a bandeira do Parque Milano. E a gente só tem a torcer por ele, pelo Zé Lado Matéa, que ele venha agradecer cada vez mais o esporte vaquejado, principalmente com o Roland Jack. Parabéns, Carlinho Pereira. Parabéns, Parque Pereira de Freitas. Obrigado, meu povo. Valeu, Carlão. Parabéns, equipe do Zé Lado Matéa, Parque Milano. Valeu. Obrigado, meu povo.